olá pessoal espero que vocês estejam bem eu estou bem e vamos a isso eu já estou a começar a coisa a sentir frio nessas bandas aqui acho que é porque estou muito tempo parada mas vamos nesse vídeo eu vim contar o que eu já estava contando nos dois vídeos nos dois vídeos passados acho ou num vídeo passado não sei mas eu vim contar que a minha mãe vem para cá ela vem para cá para a polônia fazer uma visita vai passar o natal aqui conosco vai passar também o ano novo aqui conosco mas eu lhe falei bravi no verão porque no verão o clima é bem mais acessível e é assim mais ou menos igual com o clima de angola porque aqui no verão é muito quente tem dias que não dá você se sente mesmo sufocada de tão quente que é mas pelo menos é quente talvez não esse frio daqui neve não sei que então ela vem como compramos o como compramos o os bilhetes bem em cima da hora os bilhetes foram também caros e estamos no tempo de coisa de festas dezembro os bilhetes ficaram caro se você comprar mais em cima da hora ficam mais caros ainda e a mas como ela já tinha pedido visto e tal para não perder só aquela correria toda que ela já teve para tratar o visto depois eu também falo aqui todos os passos que ela fez para tratar para tratar o visto mais num outro vídeo ou seja no outro dia porque hoje já não vai dar já não tem um tempo só tinha uma hora para fazer esses vídeos todos que eu tô a fazer agora só tem uma hora porque o resto eu vou ter que voltar nos books como já falei no vídeo passado tem um exame então tenho que voltar nos books teve que tirar uma hora pelo menos para fazer esses vídeos para não ficar parado mas é isso depois eu posto aqui todos os passos que ela fez para tratar o visto dela para vir aqui para polônia na verdade depois eu conto como é que foi todo o processo e tal mas quando ela teve todos os documentos deixa só resumo essa parte quando ela teve todos os documentos o visto não demorou muito para sair demorou acho que uma semana quando ela deu deu a entrada de todos os documentos corretos quando ela acertou todos os documentos então o visto demorou acho que uma semana cinco dias mesmo cinco dias até entre aspas porque acho que em três dias já estava já estava pronto de acordo com a data que está lá no visto ela foi buscar só tipo o visto foi dado no dia 5 mas ela só foi buscar no dia 8 de dezembro então é isso já ela vem para aqui é eu vou mostrar tudo mas como os os bilhetes estavam muito caros muito caros época festiva tive que comprar de luanda para para varsovia infelizmente para para cracovia estava muito caro e eu não tinha mais dinheiro para isso estava muito caro então teve que comprar de luanda para varsovia ela vai fazer escala não em catar em catar agora que tá acontecendo a copa do mundo então ela vai sair de luanda para catar depois de catar para varsovia mas eu como vou ficar aqui foi apertada por causa do exame que tenho tenho que ficar a estudar a minha amiga leila vai para lá em varsovia vai pegar a minha mãe e vai vir com ela até aqui em cracovia e aí então a lei lá vai esperar ela no aeroporto vai fazer todos os trâmites tirar as bagagens e tal e tal e tal e vão vir para aqui para cracovia e aí depois quando ela chegar aqui quando passar o meu exame porque ela vai chegar dois dias antes do meu exame outras dias três dias antes do meu exame então quando ela quando eu terminar o exame eu depois faço os vídeos com ela e vocês vão conhecer ela e tal mas é isso é isso é isso breves considerações antes de fazer os vídeos com a minha mãe mas é isso fiquem bem eu espero vocês no próximo vídeo tchau